Música Olá, boa tarde. Quarta-feira, 3 de agosto. Estamos ao vivo, agora meio-dia em ponto. E hoje encerra a campanha do agasalho em Porto Alegre. Em 2016, a arrecadação está um pouco menor do que no ano passado, mas ainda dá tempo de doar. O cartaz avisa que a campanha encerra no dia 3 de agosto. Mas a caixa está vazia. A arrecadação da prefeitura está em 165 mil peças de roupas. 25 mil a menos do que a meta, que era o mesmo número do ano passado. Foram 190. A gente sabe que a gente não vai conseguir essa nossa meta, mas, enquanto a partida, nós temos uma semana aí para trabalhar. E a pessoa que não doou ainda, por favor, se dirigir até um posto de coleta e faça sua doação. A ressalva é que as doações são de boa qualidade e dificilmente aparece um pé de sapato sem par. Na reta final, o pedido de doações nos pontos de coleta em prédios públicos, supermercados e no comércio é de itens para os kits de emergência, que a prefeitura mantém para o caso de eventos inesperados. Este ano nós queremos manter um estoque para qualquer eventualidade da prefeitura de 5 mil peças. O que nos falta dentro dessas 5 mil peças são roupas infantis e os cobertores. Os porto-alegrenses e os visitantes da capital gaúcha sentem falta do mercado público funcionando com toda a capacidade e sem os tapumes que escondem a fachada histórica. Mas, passados 3 anos do incêndio que destruiu o segundo andar do mercado, as obras de restauro ainda não têm previsão para serem concluídas. 6 de julho de 2013, 8h30 da noite. Pela quarta vez na história, o centenário mercado público está em chamas. Em pouco mais de duas horas e meia, cerca de 70 bombeiros com 10 viaturas conseguem controlar as chamas por volta de 11 horas da noite. O sentimento de tristeza toma conta da população. Além de patrimônio histórico e cultural, o mercado público também é patrimônio afetivo dos porto-alegrenses. No final de 2013, seis meses após o incêndio, iniciaram as obras de reconstrução do mercado público. A conclusão estava prevista para o início de 2015. Depois foi adiada para o final daquele ano. E agora, segundo semestre de 2016, três anos após o incêndio, as obras ainda não foram concluídas. E também não há previsão para o final dos trabalhos. Não tenho o que dizer, né, porque é muita coisa. E faz falta, para quem gosta do mercado público, né, faz muita falta. Sinto, sinto falta do segundo andar. Porque, assim, fica incompleto. Fica incompleto. Os restaurantes do segundo andar foram para o térreo. Na parte superior funcionam somente salas administrativas e a cozinha das padarias do piso inferior. Nem a escada rolante está operando. As obras de reconstrução já consumiram nove milhões de reais vindos do Ministério da Cultura e quatro milhões da Prefeitura de Porto Alegre. Atualmente, está sendo feito o telhamento e a substituição da rede elétrica danificada. Mas aqui é um prédio público e é uma obrigatoriedade, é uma lei que existe que os profissionais que trabalham aqui tenham essa qualificação de restauros. Muitos dos materiais que nós estamos empregando aqui foram restaurados, foram feitos só para o mercado público e isso realmente leva tempo. Óbvio que, além disso, tivemos nesse período uma falta de recurso, mas o cuidado com trazer de volta o mercado as condições que era, isso é o mais importante. Para concluir as obras, estão faltando dois milhões de reais que a Prefeitura vai tentar conseguir como contrapartida de um empreendimento privado. O recurso é para obras e serviços complementares para atender o plano de prevenção contra incêndios, acessibilidade e limpeza final. Outra obra que tem causado transtornos na capital são as da trincheira da Anitta Garibaldi, na região norte de Porto Alegre. O trecho está em obras há quatro anos e deve ser concluído até dezembro. Pelo menos, essa é a promessa da Prefeitura que vistoriou os trabalhos ontem. O prefeito diz que o município não é responsável pelo atraso. Os moradores da região reclamam e não acreditam que o novo prazo seja cumprido. Quatro meses. Esse é o novo prazo para a conclusão das obras na trincheira Anitta Garibaldi, na zona norte da capital. Mas a construção, que anda a passos lentos desde o seu lançamento e que foi uma das grandes promessas para a Copa do Mundo, já caiu no desgosto dos moradores. Com certeza, desde que eu moro aqui, foi uma das piores coisas que aconteceu. É uma obra interminável, política, irresponsabilidade da Prefeitura e ainda não acredito que fique pronto este ano. Hoje, o prefeito José Fortunati vistoriou o andamento das obras e lembrou que o motivo dos atrasos foge do controle da Prefeitura. Durante quase um ano, houve um protesto pela retirada de árvores. Tivemos que vencer toda essa disputa. O estudo geológico não havia apresentado a existência de uma pedra tão grande. Tivemos que refazer o contrato. Isto atrasou mais uma vez a obra, fazendo com que, infelizmente, o cronograma ficasse atrasado. Terceiro, a empresa, a primeira empresa que estava fazendo, acabou desistindo da obra. Nós tínhamos que contratar uma nova empresa. Com 90% dos trabalhos concluídos, faltam ainda a colocação de uma placa de concreto até o teto da trincheira e da sinalização de trânsito. Vai facilitar o trânsito da região leste da cidade até o centro ou do centro em direção à região leste. Então, essas obras, elas trazem, primeiro, segurança na circulação, aumento na fluidez, principalmente, que era quem precisava diariamente transpor a terceira perimetral. Se realmente for concluído até novembro, o túnel será entregue com três anos de atraso. O investimento total chega a 13 milhões e 400 mil reais. 73 prefeituras gaúchas correm o risco de fechar o ano sem dinheiro para pagar em dia os salários dos servidores. O alerta foi feito pela FAMURS. É que, com o caixa raspado devido à retração econômica e a baixa arrecadação de impostos, tanto o governo federal quanto o estadual diminuíram os repasses para os municípios. entre as prefeituras que podem vir a parcelar os salários estão Porto Alegre e Gramado. Pelos números da FAMURS, os 73 municípios somam quase 2 milhões e meio de habitantes, o que corresponde a pouco mais de 13% da população. A crise financeira dos municípios é o motivo do possível parcelamento. Para 89% dos prefeitos, a principal dificuldade é a queda nos repasses federais. O levantamento mostrou que somente no primeiro semestre desse ano, as prefeituras deixaram de receber 209,6 milhões da União referente ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Espera que haja uma reação na economia para que se possa fazer os repasses necessários aos municípios. Em particular, se refere ao Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. 57% dos prefeitos citam o aumento das despesas com a folha de pagamento e para 83% o corte de verbas estaduais. O repasse da saúde não é feito desde abril. O atraso é de 300 milhões. Na educação, o déficit chega a 80 milhões de reais. Já houve, antes de eu ter assumido ainda a presidência por parte do presidente colador, um acordo no sentido de pagamento dos atrasados, que vem desde 2014, e que alguma coisa avançou, mas, novamente, os atrasos estão ocorrendo. O presidente da FAMURS também informou que as prefeituras estão tomando medidas de economia nos gastos. 39% dos municípios já operam em turno único. Em 2015, 60% das prefeituras gaúchas fecharam o ano no negativo e correm o risco de não ter as contas aprovadas pelo TCE. Um terço dos atuais prefeitos desistiram da reeleição devido às dificuldades financeiras dos municípios. Nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, o Senac promove qualificação para atendimento ao cliente e negociação em vendas. Pensamos nesses cursos para ajudar a comunidade cachoeirense, principalmente os comerciários, que querem fazer essa qualificação e essa renovação de conceitos e de materiais para uso seu próprio para realizar suas atividades no seu trabalho. E uma receita para ter vida ativa, sucesso e qualidade de vida. Todas as pessoas precisam de exercício para o cérebro ou tem algum testezinho que a gente possa fazer? Todas as pessoas necessitam, todas. Cada um com o seu objetivo e o ponto principal é desenvolver o potencial do cérebro. Se você pode ter mais do seu cérebro, melhor desempenho você vai ter em tudo o que faz, seja na vida profissional, na pessoal, na escolar. Meio-dia e nove nós já voltamos. De volta agora meio-dia e treze, meio-dia e treze pelo horário de Brasília e amanhã os presidentes de diversas federações estaduais de apicultura vão debater sobre o projeto do deputado federal Alceu Moreira que reclassifica o mel. A proposta foi aprovada na Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara e aguarda uma resposta da Comissão de Constituição e Justiça. Na região central do Rio Grande do Sul a gente encontra facilmente o mel de abelha. O alimento é produzido com o néctar das flores e tem na composição água, proteína, sais minerais e carboidrato em forma de açúcar. Entre os mais vendidos estão os de flor de eucalipto e laranjeira. mas o mel está prestes a ser reclassificado como produto de origem mista ou seja origem animal e vegetal. O que vai mudar muito vai ser a filosofia da forma de se encarar o produto mel em relação aos demais produtos de origem animal. Ele vai passar a ser um produto misto com uma regulamentação própria. Ele vai sair da área animal. Para o autor do projeto deputado federal Alceu Moreira o objetivo é aprimorar os procedimentos de fiscalização do mel. Atualmente é enquadrado na mesma lei dos abatedouros frigoríficos granjas e indústrias de laticínios. Com a mudança o mestre em sistemas de produção Paulo Figueiró acredita que a oferta do produto vai aumentar. A grande vantagem vai estar para os apicultores que vai ser um processo mais desburocratizado principalmente a filosofia da coisa. Nós vamos sair de um processo que é que tem pela lei um forte viés fiscalizatório e punitivo. Nós vamos passar esse mesmo processo para um viés educativo. Segundo o mestre como a legislação está desatualizada da década de 50 causa grandes entraves para os apicultores. Quando você começa a ter uma legislação que vai ser muito contestada muito debatida uma das saídas muda-se a lei. O meu alojo é uma commodity ridiculada em dólar e tem uma expressão econômica bastante importante no Brasil. Então não se pode fazer alguma coisa que de repente compromete. Estamos na semana mundial da amamentação. A data é marcada por atividades de incentivo ao aleitamento materno nas redes municipal e estadual de saúde. Na unidade básica de saúde da família Jardim Cascata o início da manhã foi diferente. Para marcar a semana mundial da amamentação um esquete de teatro trouxe música e informação aos pacientes. Quando a gente está fazendo uma peça de teatro a informação vai mais lisa vai mais fácil para o público do que quando é um médico explicando porque o médico tem sempre as informações mais formais mais é um jeito mais científico de falar o papel do artista é mais para esclarecer. Mariana Rocha amamenta Vitor Gabriel de sete meses desde os primeiros dias. a saúde do bebê é perfeita. No postinho eles vêm só para as vacinas e para tratar eventuais gripes. Desde quando ele nasceu ele foi até agora umas três vezes no médico e por gripe nada muito sério e eu vejo casos de pessoas que não amamentam e o filho é muito mais flexível a doenças. O pai de Vitor avalia que momentos como o de hoje com esquete de teatro no posto de saúde ajudam todas as famílias. No mundo de hoje tem mais adolescentes que estão tendo filho muito cedo e não são instruídos pelos pais ou não querem procurar alguma ajuda para saber o jeito como eles falaram da pegada para amamentar e isso foi muito importante. O enfermeiro Jean Carlo diz que a importância da amamentação é trabalhada durante o pré-natal e também nos primeiros cuidados com o bebê. O principal que a gente destaca é a questão da importância e da saúde para a criança que é o alimento mais completo até os seis meses de idade é uma vacina para a criança já tem todos os anticorpos prontos é a questão do preço que é de graça isso hoje em dia conta muito. A Semana Mundial da Amamentação tem programação especial nos postos de saúde além de seminários e cursos. As informações estão nas páginas da Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Te amo meu bem. Aqui em Cachoeira do Sul o Hospital de Caridade e Beneficência o HCB também está inserido na Semana Mundial do Aleitamento Materno 2016. Até domingo dia 7 de agosto a equipe da maternidade desenvolve várias atividades como palestras para as mães internadas Blitz em todos os setores e mobilização da equipe de enfermagem para orientar sobre a importância da amamentação. Você já pensou em fazer ginástica cerebral? O curso que agora está aqui em Cachoeira do Sul tem duração de duas horas semanais e é divertido e desafiador. A proposta é deixar o cérebro em forma com boa memória agilidade de raciocínio e capacidade criativa. Como seria uma ginástica? Como a gente demonstrar e poder fazer com que as pessoas em casa entendam como funciona o trabalho do Supera? Primeiro ponto é pensar que o exercício para o cérebro é para todas as idades. Muitas vezes a gente pensa que é necessário envelhecer para começar a cuidar do cérebro e na verdade não porque o corpo ele já em determinado momento ele atinge uma certa etapa onde ele já começa o processo de degeneração e isso é em torno de aproximadamente 25 anos. Então o exercício para o cérebro ele vem trazer benefícios para diferentes idades. Então por que exercitar? Para as nossas crianças para serem mais atentas na escola. A gente tem por exemplo crianças extremamente inteligentes mas que não conseguem ter atenção, concentração e depois as notas não são lá aquelas coisas. Então conseguir desenvolver essa parte de atenção sustentada concentração retenção de conteúdo faz com que tenha um melhor desempenho. Também para vestibulantes e concurseiros conseguir estudar um grande conteúdo teórico em menos tempo conseguir manter o foco na hora da prova adultos e profissionais conseguir uma boa vaga principalmente hoje onde nós temos no Brasil mais de 13 milhões de brasileiros desempregados aquele que soubesse destacar que trouxer soluções criativas que saiba lidar com diferentes situações esse vai ser o profissional que vai ser melhor remunerado e claro tudo isso para que a gente consiga chegar na terceira idade longe de doenças tendo maior autonomia maior independência e poder desfrutar do tempo a mais que passa a ter longe de doenças. Todas as pessoas precisam de exercício para o cérebro ou tem algum testezinho que a gente possa fazer? Todas as pessoas necessitam todas cada um com o seu objetivo e o ponto principal é desenvolver o potencial do cérebro se você pode ter mais do seu cérebro melhor desempenho você vai ter em tudo o que faz seja na vida profissional na pessoal na escolar e aqui no Supera a gente trabalha a partir de 6 anos de idade porque como é uma metodologia toda formatada existem ferramentas vocês vão conhecer cada uma delas daqui a pouco e essas ferramentas então precisam que as crianças já tenham uma breve noção de alfabetização conheçam os números formem as palavras e não tem idade hoje a gente tem no Supera Alunos com 94 anos 92 então não tem idade mesmo O Alzheimer a gente consegue evitar o risco dele? Olha todo ser humano ele tem em si a possibilidade de ter o Alzheimer você tocou num ponto bastante importante é uma doença que mais de 14 milhões de brasileiros já estão diagnosticados fora aqueles que não conhecem não tem na verdade condição de ser validado isso e tem acontecido cada vez mais cedo então antes a gente pensava em depois dos 80 ouvia dizer hoje em dia a gente já tem pessoas na faixa de 50 anos apresentando Alzheimer então fatores genéticos hereditários também fatores de depressão uma série de fatores desencadeiam Alzheimer então se a pessoa tiver que ter não tem como curar é uma mentira e a gente dizer olha dá pra curar e isso não é é uma inverdade então o que que dá pra fazer a gente consegue fortalecer o cérebro condicionar pra que se estivermos no DNA se tiver escrito que vai acontecer a gente consiga jogar isso anos à frente então por exemplo se estiver predestinado que você apresente o Alzheimer a partir de 60 anos que isso passa a ser a partir de 80 então a gente consegue viver mais tempo com uma mente saudável mas curar realmente não e pros pequenos aqueles que são muito agitados e tem dificuldade na sala de aula de se concentrar de que forma vocês vêm trabalhando o bacana do supera é poder ter uma proposta que desenvolve o potencial do cérebro mas que também seja divertido que seja lúdico com isso as crianças se apaixonam porque é uma forma de desenvolver disciplina atenção e concentração sem ter aquela obrigação aquela coisa chata então é divertido é bacana eles se sentem desafiados e principalmente através do ábaco que é um instrumento milenar onde a gente tem resultados comprovados há muitos anos nos países orientais são países que já tem isso na cultura então a criança já é alfabetizada utilizando esse instrumento então a partir daí dentre várias outras atividades a gente vai conseguir que os nossos pequenos como eu já disse anteriormente tão inteligentes mas que passem a ter um melhor desempenho e até disciplina então a gente também consegue trabalhar as habilidades socioemocionais conseguir entender o que sente saber lidar com isso esperar a sua vez e num conjunto todo isso é muito benéfico e são turmas separadas adultos e crianças né? sim é importante como a gente lida com o desenvolvimento do cérebro essa parte é individual porque precisa do seu desempenho da sua vontade eu não consigo desenvolver o seu cérebro mas eu consigo fazer com que você tenha vontade de fazê-lo né? então a gente separa pra quê? pra que cada um se sinta bem à vontade no seu ambiente e respeite a sua velocidade de aprendizado então as crianças são mais agitadas vão fazer com as crianças o adulto tem aquele objetivo mais focado vão fazer com os adultos e a terceira idade com a terceira idade muito obrigada pelas informações a possibilidade de ter um negócio próprio leva muita gente a deixar a estabilidade do emprego pra apostar naquela ideia simples ousada há muito tempo guardada no baú das intenções e que os amigos dizem ser genial apesar dos riscos o país já tem quatro mil negócios do tipo startups e quem está no mercado garante que apostar nos sonhos pode levar a um futuro promissor ela é a Sofia e pelo que vemos não se sente bem um aplicativo para conectar pacientes a médicos fisioterapeutas e psicólogos que atendem em casa aqui o paciente seleciona quais são os sintomas que ele tem por exemplo ele pode dizer que ele está com febre com tosse continua e aí aparece para ele os médicos que estão à disposição na região para que ele possa solicitar consulta Lucas e outros dois sócios tiveram a ideia no início do ano juntaram as economias e investiram 40 mil reais em uma startup ou seja um grupo de pessoas que tem um projeto e quer implantá-lo em larga escala sabem que por definição a atividade traz riscos mas estão pensando na recompensa a gente tem certeza absoluta do potencial desse tipo de aplicativo porque é uma demanda muito grande de pessoas buscando cada vez mais cuidar da sua saúde ter uma qualidade de vida melhor e mais gente cada dia mais buscando ter esse atendimento em casa o Rio Grande do Sul tem cerca de 200 startups e é um dos estados que mais investem nesse modelo de negócios 26 delas estão situadas no Parque Tecnológico da PUC aqui elas têm até 3 anos para se desenvolver antes de enfrentar o mercado elas recebem assessorias mentorias nas áreas de comunicação design gestão justamente para que elas tenham segurança e possam atingir um nível de competitividade para efetivamente enfrentar o mercado uma das ideias incubadas propõe substituir o elétrico pelo eletrônico a tomada desenvolvida aqui pode ser controlada à distância hoje 12 pessoas trabalham na empresa o investimento inicial de um milhão e meio de reais foi bancado por um fundo de financiamento de São Paulo segundo a Associação Brasileira de Startups grande parte dos projetos é sustentada pelos chamados investidores anjo empresários e gestores que apostam nas ideias inovadoras este ano a previsão é de que eles invistam mais de um bilhão e meio de reais Sérgio compensa a confiança com o trabalho trabalho árduo a gente sabe que são etapas matar um leão por dia como diz o dito popular e a gente vem trabalhando porque a gente gosta mesmo o que a gente faz com o aplicativo e a tomada eletrônica dá para controlar a intensidade da luz e até ligar a cafeteira e dá para garantir o café saiu quentinho e por falar em empresas o atendimento ao cliente é considerado um dos grandes problemas apontados pelos consumidores quando vão as compras aliado a isso também está falta de qualificação nas negociações em vendas com base nisso o SENAC de Cachoeira do Sul oferece novas oportunidades de qualificação veja só a gente sabe que a preocupação maior aqui do SENAC é a questão de qualificação e de ofertar o melhor para a comunidade com isso cada vez mais conforme a necessidade novos cursos vão sendo acrescentados a grade aqui do SENAC agora nós vamos falar um pouquinho sobre dois novos cursos que começam nos próximos dias professora Grace boa tarde boa tarde que cursos serão esses através da necessidade dessa demanda realmente que o comércio nos pede foi pensado em dois cursos que já foram ofertados em anos anteriores no SENAC mas que precisam ser colocados novamente em prática então os cursos são negociação em vendas e atendimento ao cliente esses dois cursos eles tem uma carga horária muito próxima são três horas por dia serão todas as segundas-feiras agora a partir do dia 15 de agosto o de negociação em vendas e o atendimento ao cliente em setembro então concomitante após o início desse curso de negociação por que que nós aqui do SENAC pensamos nesses cursos para ajudar a comunidade cachoeirense principalmente os comerciários que querem fazer essa qualificação e essa renovação de conceitos e de materiais para uso seu próprio para realizar suas atividades no seu trabalho porque aqui nossa metodologia é um pouco diferente de outros cursos então nós trabalhamos muito com dinâmicas atividades que realmente colocam o profissional à frente de diversos desafios situações cotidianas do seu dia a dia e que podem realmente contribuir para o seu crescimento profissional bom então dentro do curso de negociação em vendas ele é muito mais focado realmente para quem está na linha de frente das empresas precisando realizar uma melhor performance em relação a esse quesito que é um déficit te interrompendo um pouquinho o pessoal reclama muito de Cachoeira do Sul principalmente a questão de que nós temos uma grande diversidade de empresas de comércio mas a questão do atendimento de como as pessoas são atendidas como vendem e apresentam o produto isso é bastante deficitário e esse curso vem ao encontro disso isso mesmo e até porque é uma preocupação porque o crescimento das vendas online também é um incentivo para que o consumidor fique em casa não precise se preocupar com estacionamento com o trânsito enfim e poder fazer dentro da comodidade da sua casa suas compras então o comércio precisa se reinventar precisa produzir novas alternativas novas possibilidades da experimentação desses produtos e desses serviços enfim que o comércio pode oferecer e ofertar isso de uma forma atrativa e que realmente o consumidor se sinta lisonjeado de poder entrar naquele estabelecimento e ser realmente bem atendido então dentro do atendimento ao cliente nós vamos trabalhar também a parte do código de defesa do consumidor as responsabilidades que nós temos com os nossos consumidores a questão da ética profissional o atendimento telefônico também algumas empresas falham nesse quesito de ter bons profissionais na linha de frente mas quando acontece algum problema de devolução algum problema na questão do serviço realmente de atendimento ao cliente ele fica um tanto quanto deficitário e o curso de negociação em vendas como eu havia falado anteriormente ele vai abordar todas as etapas de venda desde a abordagem inicial apresentação do produto o tratamento das objeções que é uma dificuldade quando o cliente diz nada estou dando só uma olhadinha não vou comprar agora como tentar de alguma forma encantar ele com aquele produto demonstrar realmente o valor que aquele produto ou aquele serviço tem para que ele consiga alavancar as vendas da empresa e melhorar os lucros como um todo hoje em dia Gracia eu acho que o novo conceito que se criou com o decorrer do tempo é que não basta querer ser vendedor tem que saber ser vendedor e tem que estar qualificado para isso a atitude vendedor então não só se reconhecer como um profissional de vendas ter orgulho da profissão uma das mais antigas também que nós temos e ter além desse orgulho de ser vendedor uma atitude vendedora sabendo exatamente o que o cliente busca quais são as necessidades desse consumidor quais são os desejos dele ouvir atentamente evitar tentar entender antes do que o cliente quer e aí sim propor as melhores soluções para ele naquele momento que ele está em dúvida enfim então nós trabalhamos muito o conceito de consultor então assim é um consultor de vendas é uma pessoa que realmente está ali para promover uma melhoria dentro daquele processo e facilitar a vida desse cliente que buscou entre tantas oportunidades em tantos outros outras lojas enfim buscou a sua loja para fazer aquela efetuar aquela compra e a gente menciona a loja principalmente porque é o contexto mas eu acho que os conhecimentos deste curso pelo que me disseste não se aplica somente ao vendedor lojista é bem mais amplo não de forma nenhuma todos os ramos que querem trabalhar conosco enfim até mesmo nós temos contatos de empresas até de representantes comerciais rurais enfim que precisam melhorar suas técnicas de vendas e não vender só produto e também serviços então quando se vende serviço também se vende uma necessidade se vende um desejo apesar de não se levar algo físico enfim tu leva a recordação daquele momento se é uma agência de viagens enfim todos esses segmentos do comércio e do mercado que nós temos na cidade podem ser atendidos através desses dois cursos quantos encontros cada curso então assim os cursos iniciam agora no dia 15 de agosto iniciamos com o curso de negociação em vendas ele será sempre nas segundas-feiras e serão por 7 segundas-feiras consecutivas o curso é de 20 horas 21 horas e após esse curso nós já embarcamos no curso de atendimento ao cliente que também tem a mesma quantidade de cargo horário e eles podem se complementar então o profissional que vier para o SENAC fazer esses dois cursos terá um valor um investimento razoável em questão de curso em si de pagamento porém o seu certificado enfim nem se fala do reconhecimento que o SENAC tem no Brasil todo e isso pode agregar muito aos currículos desse pessoal que está está no comércio ou está buscando recolocação no mercado de trabalho e se falando em termos de pagamento também há de se salientar também que dá para facilitar dá para parcelar quem é comerciário tem desconto também então tem todas essas vantagens tem todas essas vantagens os comerciários tem 20% de desconto em qualquer um dos nossos cursos do SENAC tanto em qualquer um dos eixos moda beleza comércio enfim gestão e esses cursos então eles são o curso de negociação em vendas ele está num valor de 390 reais podendo ser parcelado em 3 vezes no boleto ou até 12 vezes em qualquer cartão de crédito e o de atendimento ao cliente ele é um pouco mais em conta 290 reais podendo também ser parcelado em 3 vezes e ou em 12 vezes nos cartões como o nosso cliente então puder pagar tá bom então obrigada pelas informações mais uma vez Grace obrigada dica no vídeo para você o endereço do SENAC telefone contatos tudo está aí é só você fazer contato se informar e também se qualificar tem é só você optar é só você escolher se inscrever e aproveitar meio-dia e 36 e a seguir você confere a última reportagem da série especial Parques Tecnológicos do Rio Grande do Sul vamos conhecer o Centro de Tecnologia da Unisc em Santa Cruz do Sul este é o centro de excelência em produtos e processos óleo químicos e biotecnológicos da Unisc este espaço tem aproximadamente 800 metros quadrados de área construída e um ex-morador de rua é o patrono da Feira do Livro de Cachoeira do Sul 2016 que acontece em outubro Jorge Martins tem uma linda história de superação que virou livro você vai ver depois do intervalo nós já voltamos meio-dia e 40 estamos de volta o escritor e empresário Jorge Martins será o patrono da Feira do Livro de Cachoeira do Sul que acontece em outubro a informação foi confirmada pela diretora do Núcleo Municipal de Cultura Cláudia Escarparo o Jorge Martins tem uma história linda de superação ele foi morador de rua entre os 10 e os 16 anos de idade mas deu a volta por cima e sua história virou um livro veja só meu nome é Jorge é uma obra do Jorge Luiz Martins escritor atualmente morador de rua durante 6 anos no município de Novo Amor ele estava me contando agora há pouco que durante o período que morou na Praça da Alfândega também catou bastante papel como que é pra ti essa mudança de vida Jorge boa tarde boa tarde olha pra mim essa mudança de vida é uma responsabilidade muito grande até por causa das crianças do jovem e do adolescente né porque pra muitos eles acham que eles estão destinados a droga a criminalidade que pra se formar ser médico ser um professor não é pra eles né mas eu sempre digo que o que diferencia o ser humano do outro não é a posição social onde ele está inserido ou se ele é pobre ou é rico mas sim a vontade acho que essa vontade essa resiliência essa edificação que eu tive de viver quase 6 anos nas ruas eu vivi 2 anos e meio em Novo Hamburgo e 2 anos e meio pra 3 anos em Porto Alegre dormindo na Praça da Alfândega então muitos acham que eu sou uma exceção que talvez de um milhão salve que nem eu então as crianças e os alunos principalmente nas escolas que eu trabalho me tem como referência e passam a acreditar nos seus sonhos que eles podem realizar os seus sonhos porque assim como eu que saí nas ruas e cheguei hoje como professor como psicopedagogo empresário eles também podem chegarem lá que momento na tua vida tu decidiu que ia sair das ruas e ia sim estudar ia sim batalhar desde os 10 anos de idade quando eu perdi a minha avó quando eu perdi a minha avó eu perdi o chão eu passei a dormir embaixo do porão das casas dormi em cemitério carros abandonados ali eu fiz uma promessa pra minha avó antes dela morrer que eu ia ser um homem de bem que eu não ia ser um bandido porque essa promessa ela pediu no leito da cama quando ela estava deitada que ela estava partindo ela estava morrendo ela disse e pediu pra que eu dissesse que eu seria um homem de bem que eu prometesse pra ela e eu fiz essa promessa pra ela e fiz pra mim também ali eu decidi mudar minha vida e que eu iria ser um homem de bem que independente de tudo eu ia ter dignidade ia ser um dia um homem de sucesso e queria alcançar meus objetivos porque eu fui muito assediado por drogas tinha que dormir em cemitério muitas vezes porque queriam que eu levasse drogas em troca de dinheiro e eu nunca me deixei levar pela vida do crime porque o que distingue o homem é dois caminhos o caminho do bem e o caminho do mal e eu decidi o caminho do bem porque se eu decidisse pelo caminho do mal eu não estava mais aqui e é isso que eu quero trazer aqui pra Cachoeira do Sul se eu for convidado pra participar quero trabalhar nas escolas de repente com um projeto multidisciplinar ou interdisciplinar com os meus livros e fazer uma palestra pros alunos das escolas e pros professores quem sabe aí ser patrono da nossa 32ª edição da Feira do Livro pra mim seria uma honra muito grande ano passado eu fiz 35 feiras fui patrono de 15 cidades mas foi uma promessa que eu fiz hoje eu sou empresário trabalho em Porto Alegre que eu ia me dedicar pra retribuir um pouco daquilo que fizeram por mim porque muitas pessoas me ajudaram se muitas me maltrataram o que ficou pra mim na minha lembrança foi as que me ajudaram e me trataram bem por isso que eu estou aqui hoje citou a tua avó que foi a principal mudança dessa tua vida mas no momento que tu estava na rua, Jorge onde estavam teus familiares? os meus familiares estavam dispersos eu tenho dois irmãos um morava com a avó paterno o outro andava pelas ruas também que foi adotado por uma família ele acabou casando com a filha dessa família e eu acabei ficando na rua eu rezava eu pedia todos os dias pra Deus que alguém aparecesse que me adotasse mas nunca ninguém me adotou eu acho que é uma missão que eu tenho eu estou aqui pra cumprir com essa missão por tudo que aconteceu com os meus livros estou indo pro Paraná agora vão ser distribuídos 5 mil exemplares disponibilizados pra leitura do meu nome é Jorge eu vou dar palestras em penitenciária escolas, faculdades e público em geral foste sim adotado pela literatura como não o meu nome é Jorge está na quinta edição pode contar um pouquinho do que tem nas páginas deste livro a página deste livro traz a história de um gaúcho que foi menino de rua e um dia sonhava a ter sucesso e vencer na vida como muitos Jorge que tem por aí esse livro é muito forte foi um livro que o Luiz Carlos Osterman disse na última entrevista que eu tive com ele que eu tinha que ter muita coragem pra escrever mas eu pensei comigo que se eu salvasse uma criança um jovem um adolescente teria valido a pena e esse texto eu procurei que ele fosse transformador e que talvez mudasse paradigma porque nós vivemos hoje num mundo de tanta falta de carinho de amor e de tolerância eu acho que está na hora de mudar na hora de formarmos nas faculdades cidadãos muito obrigada pelas informações muito obrigada por ter contado um pouquinho da tua história de vida realmente é um presente estar contigo e conhecer a tua história hoje Jorge eu agradeço vocês também a toda a equipe o carinho que vocês me dedicaram aqui e a atenção e esse tempo e deixar aqui uma frase que só qualquer revolução nesse país é balela a única revolução que pode transformar e que é o progresso do país é a educação educação de fato é o progresso do nosso país eu concordo com você parabéns Jorge o patrono da feira do livro de cachoeira do sul que acontece em outubro entre 21 e 25 de outubro e nós continuamos falando de educação Denise Beladona fala da geração atual e dos conflitos que cercam pais e filhos hoje em dia em nome de formarmos uma geração de crianças e adolescentes mais preparados e menos desesperados hoje eu chamo a atenção dos pais primeiros educadores para não passarem a infância e adolescência do seu filho vendendo ilusões a ele essa geração está marcada pela ilusão de que a felicidade não é uma conquista mas sim uma espécie de direito e aí nos deparamos com a angústia dos pais para garantir que os filhos sejam felizes pais que fazem verdadeiros malabarismos para dar aos filhos o que querem e protegê-los de todos os problemas e com um detalhe sem esperar nenhuma responsabilidade ou reciprocidade do filho diz Eliane Brum que já citei em outro comentário quando ela fala da geração mais preparada e também mais desesperada que é como se os filhos nascessem e imediatamente os pais já se tornassem devedores pois para esses frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal mas agora vamos falar sério é possível uma vida sem frustrações? não então é importante que na sua forma de educar pai, mãe você consiga colocar para o seu filho duas premissas básicas do viver a frustração e o esforço ou em outras palavras a falta de alguma coisa e a busca das coisas estamos correndo por um caminho que tende a desprezar o esforço e valorizar a genialidade o valor está no dom dizer que alguém é esforçado parece ofensa ter de dar duro para conquistar tem marca de derrota desde os nossos governantes até as promoções de emprego recebemos a ideia de que é possível construir um lugar sem esforço e que é possível viver sem sofrer então quando precisamos nos esforçar ou o sofrimento aparece sentimos que a vida nos traiu pais e filhos tem pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito e a frustração um fracasso pense que seu filho mais cedo ou mais tarde vai descobrir que a vida não é como você tinha prometido ou passado a ideia através das ações e tratamentos com ele eles sofrem terrivelmente por isso como diria o filósofo Garrincha esses pais e esses filhos combinaram com a vida que ela seria fácil claro que não sabem que a vida deve ser a vida deve ser real em lugar ou ocasião nenhuma esconder ou mentir será uma boa ideia você já é adulto sabe que crescer é compreender que o fato da vida ter algumas faltas não a torna menor a vida até é insuficiente mas é a que temos para agora e é melhor nos esforçarmos para conquistar o que ela tem para oferecer prepare seu filho para viver uma vida real e até o nosso próximo encontro você vai ver agora a última reportagem da série especial sobre os parques tecnológicos do Rio Grande do Sul vamos para o vale do Rio Pardo aqui pertinho lá o parque científico e tecnológico fica na Unisca Universidade de Santa Cruz do Sul promover inovação e desenvolver tecnologias que colaborem com as demandas da região do vale do Rio Pardo estes são alguns dos desafios do parque tecnológico da Universidade de Santa Cruz do Sul que foi inaugurado em maio de 2014 o parque tem necessariamente a ver com empresas desenvolver empresas que já existem criar produtos novos aumentar o número de empregos então estimular as empresas que já são consolidadas a fazer inovação desta forma a gente consegue desenvolver competências consegue desenvolver produtos matérias novas que a gente não precisa importar com isso nós temos uma soberania tecnológica mas para que isso aconteça é preciso ter um projeto de pesquisa afinal tudo começa com uma ideia e para criar novos negócios e apoiar o empreendedor iniciante a Universidade conta com a incubadora tecnológica a empresa do Victor que é uma das sete hospedadas na incubadora está desenvolvendo circuitos de alarmes para residências controle de iluminação som e climatização tudo para ser controlado pelo celular se a gente não tivesse isso a gente teria investindo 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 sem nem saber para onde correr sabe então essa incubadora já é um um grande auxílio que dão assim e esses dois anos que a gente pode ficar aqui dentro já é um pontapé assim enorme já o centro já o centro de pesquisa e treinamento em biotecnologia é um espaço multiuso para pesquisa e desenvolvimento de produtos processos e serviços este é o centro de excelência em produtos e processos óleo químicos e biotecnológicos da Unisc este espaço tem aproximadamente 800 metros quadrados de área construída e 12 laboratórios equipados com o que há de melhor em tecnologia aparelhos como o processador de DNA que é utilizado nas pesquisas de novos métodos de diagnósticos de doenças e também usado em pesquisas nas áreas ambiental e de microbiologia a primeira demanda que nós recebemos foi para desenvolver e padronizar um teste de diagnóstico para identificação do vírus H1N1 aqui na região Santa Cruz do Sul tem como base da economia a produção do tabaco em busca de uma solução alternativa ao cultivo tradicional a Unisc desenvolve uma pesquisa que tem como objetivo produzir biocombustível através do tabaco energético as alternativas e diversificações que nós tivemos até o momento são interessantes mas em escala maior quando se fala em uma escala menor de um pequeno produtor é difícil você cultivar alguma outra coisa que ele seja rentável e esse tabaco energético vem encaixar muito bem aí e temos certeza de que vai ser muito rentável esse negócio uma diversificação sustentável rentável que vai se encaixar muito bem na pequena propriedade um dos principais papéis do parque tecnológico da Unisc é desenvolver a pesquisa em conjunto com a empresa e criar um novo produto demanda tempo e nem sempre elas estão dispostas a encarar presente em 55 países esta empresa de tecnologia de Santa Cruz do Sul resolveu apostar na pesquisa para melhorar um dos produtos que já disponibiliza no mercado mundial estamos trabalhando um projeto para melhorar nosso sistema de controle de acesso adicionar uma nova tecnologia para o reconhecimento facial existem soluções no mercado mas nós optamos por querer desenvolver essa tecnologia e dominar essa tecnologia dentro da da nossa tecnologia da empresa a EMPLAY procura na incubadora da Unisc um parceiro para criar tecnologias novas para melhorar os produtos que a gente tem a velocidade da universidade ela costuma ser diferente da velocidade das empresas mas a gente consegue enxergar isso para colocar nos nossos produtos naqueles pontos onde a gente pode melhorar e que a gente consegue encaixar isso dentro de um cronograma que a gente tem para o nosso desenvolvimento de produtos o parque tecnológico da Universidade de Santa Cruz do Sul tem apenas dois anos neste período contabiliza 16 projetos de empresas pré-incubadas as incubadas interna e externamente e também as hospedadas no parque tecnológico se a gente for contar o investimento do parque hoje a gente está falando na casa de 13 quase 14 milhões em que a gente tem parte desses recursos de fomento tanto do governo do estado quanto do governo federal incentivos municipais também mas a gente está falando de um grande valor em que a universidade tem horas de pesquisa horas de atividade dos seus pesquisadores nesse complexo que a gente pode falar que é o parque tecnológico como também investimentos financeiros da universidade em que foram aportados recursos para a gente ter essa estrutura pronta para receber as empresas nós estamos caminhando temos empresas já aqui dentro do parque sim temos muitas empresas que são associadas sem dúvida o reflexo do nosso trabalho com essas empresas vai ser o maior motor de divulgação e de aproximação de novas empresas e de novas empresas que foram aportadas